olá pessoal bem vindos aqui ao canal é o que acontece quando você esquece de virar a planta não pega sol não pega sol morre eu acabei botando essa planta aqui para aquela de lugar esqueci e morreu né espero não ter perdido acredito que não porque essa partezinha aqui está viva não ter perdido muita coisa eu vou dar um trato nela dá uma adubada para tentar recuperar o vasinho jorge ribas meus vasos eu sou petrópolis ou origem desconhecida jorge ribas eu amo aqui espero não perder aquele galinho lá eu gosto muito dessa plantinha porque ela está em cima de uma pedrinha uma cristal não mas a pedrinha única que eu tenho sobre pedra e não fui eu que fiz ela veio assim então vamos dar um tratinho nela completei o substrato acho que vou dar uma escovadinha nesse tronquinho aqui antes de terminar espero recuperar né tem folha viva aqui você vai tá bem fraca aqui botar esse lado aqui virado para o sol limpei tracionei esse galho aqui mas vou dar uma limpadinha aqui só com água e detergente eu dei uma escovadinha essa raiz aqui parece que está morrendo vamos esperar eu não vou tirar ela agora parece que está morrendo espero que não porque ela ajuda a segurar a pedra né se essa parte aqui morrer vou ter que plantar uma outra aqui para segurar essa pedra eu vou tomar outro ciricinha mais novinha aí é pessoal bonsai é arte viva nunca para a plantinha ficou assim e vamos ver como é que ela fica eu não gosto muito dela mas gosto muito de todas as minhas plantas né acabo não tendo uma preferência uma preferencial eu gosto mais do que a outra e toda vez que uma morre eu sofro mesmo sendo um relapso com elas gosto muito delas e essa quando eu comprei comprei no mercado livre ela já veio nessa nessa pedrinha aqui devia ser do cara o cara não devia ter outra para vender e vendeu essa aí então é isso pessoal gostou do vídeo curte comenta compartilha se inscreve aí no canal para ajudar o canal a crescer um grande abraço fia com Deus e até o próximo vídeo